Nós poderemos ver que dentro desse tipo de geração rádio, eu posso dar o exemplo que vem hoje nos jornais, portanto, como sabe estas conferências de imprensa semanais às segundas-feiras, pela vossa informação, a informação é leitoral, é exatamente todas as notícias, exatamente do dia, hoje, às segundas-feiras de maio, dei uma entrevista com o Manuel João, líder de um conjunto muito famoso junto à juventude, o Zenapá 2000, e que têm, como sabe, um grande topo de vendas, uma canção chamada Marilu. E que tem que vir ao... Marilu, Marilu, deixa-me foco! Diz este líder desta juventude, o Zenapá 2000, que não existe oportunidade nas suas letras, até porque nem sabe o que essa palavra quer dizer. E que tem outras músicas. Ocona... Oconaobitas? Bopó? Panolei? Aliás, a bonita, então dizemos caralhadas. Oconaobitas? 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 atitude, embora pensem que as suas letras não são grande coisa, mas não se preocupam muito com isto. Pois. Parece que é o meu primeiro que embarguei-se, utilizar palavrões e situações escabrosas no sentido de jeito que o realista Mário Cesarini faz com o céu, que felizmente ainda vive, eu só costumo dizer o nome das mortes, mas também tem que morrer, eu tenho que jogar e este ano tem sido um ano muito mal para a colheita. Tem um poema muito bonito, não se faz já para o dia? Do Mário Cesarini e do Vasco Intel, sobre este tipo de atitude de um determinado tipo de rebeldia que surge ultimamente na juventude, a que se chamam rasta e, felizmente, a liberdade, que nos trouxe o 25 de Abril de 74, que nos trouxe, mas como sabe, desculpe que eu não estou indo à parte dos dossiês, é natural que esta juventude não esteja muito informada sob os verbos da liberdade, acabam de sair e vem uma crítica do último jornal, que é cobrador. Sim. Sim. Não tenha coisa? Não. Cumprimentos ao senhor Vicente Jorge Silva, que ele está a melhor dos ouvintes, que ele está a melhor dos ouvintes, que ele está a melhor dos ouvintes, que ele está a melhor dos ouvintes. Eu tenho pouco espaço, coitado, para fazer as suas críticas, e tira-lhe o espaço. Podia fazer esse favor, que às vezes tem mais influência no que vem. Sim, para dizer mal. Acabam de sair dois livros para, às devento, transplicar aos jovens que, como sabe, desculpe de 20 de 74, estou aí há 20 anos. Tinha o vosso ir... Já tinha idade para ter juízo. Mas os jovens agora têm, claro, têm 23, 24 anos, 25 anos, como este rapaz que está aqui, aquela moça que está ali ali, eram crianças pequeninas, eram crianças que não percebiam o que se passava. Está claro que andaram às costas dos pais para as manifestações. . . . . . . . É toda uma geração muito... muito... Toda a gente ia... É toda uma panjada. É claro que esta geração está um pouco perdida, 20 anos. Aliás, basta ver se outra data, que é a data de 24 de junho, passa de todas as duas. São os chamados filhos de abril, não é bom? Há quem chamar outras coisas, mas... Saíram-vos há dois vídeos muito interessantes e muito progressistas, de Manuel António Pina, do Porto, jornalista também. E que conta a história do 25 de abril às crianças. E então conta assim deste género e às crianças e aos jovens. E ficou absolutamente esclarecido. A história decorre num país das pessoas tristes, no já dificilmente imaginável tempo em que o teu pai andava na escola. No passado, longinho que a criança sabe o voado das mais estranhas bizarrias. Não havia TV a cores, nem vídeo, nem Game Boy, nem Barbies, nem calculadoras de bolso. Quanto mais computadores pessoais. Não havia Coca-Cola, que era proibida. E as meninas estavam proibidas de usar calças em escolas religiosamente uniceps. A liberdade é como no ar que respiramos. Ninguém dá conta que respira. Respira e pronto. Só que quando nos falta e sufocamos da frição, é que descobrimos que sem ele não podemos viver. E, portanto... E, depois, há outro livro que também saiu. Este é do José Bares, no dia em que as flores mudaram de sítio. É o título. Chego agora para comemorares 20 anos, 25 anos, e diz assim. Este país agora já não se chama país das pessoas tristes. Chama-se Portugal. E é o teu país. Esta história não é uma história inventada. E é uma história verdadeira a acontecer unha. E, evidentemente, com estes escritores, a contar 25 da vida, sim, é natural que tenha saído algumas pessoas... Talvez... O que eu usei de fazer as provas... As provas... É natural que isso aconteça, não é? Claro que, sendo eu Presidente da República, que era o povo português, eu terei um pedido de linguagem com a juventude, que não será assim. Eu não considero os jovens, de facto, atrasados mentais, como estes senhores. E, então, a gente passa-lhes a explicar o 25 da vida, ou obriga-lhes mesmo a fazer outro que dizia da vida. Mais reflete com a juventude. Obrigado.